Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim E hoje eu venho aqui para mais um vídeo e um vídeo diferente que eu nunca gravei aqui para o canal E eu achei muito legal gravar porque vou gravar todos os meus looks durante a semana Deu indo para a faculdade, né? Vocês sabem que eu já falei aí no canal que eu estou fazendo faculdade E voltei de férias agora e resolvi gravar para vocês Então hoje é segunda-feira e eu vou gravar o primeiro look para vocês, tá? Agora que eu vi que eu esqueci de passar o batom, gente, mas ignore, tá? Então eu vou virar aqui para poder mostrar para vocês Gente, desculpe o espelho também porque é pequeno, né? Porque aqui no fundo, que é da minha cômoda, mas mesmo assim eu acho que dá para mostrar Vou começar pelo meu acessório que eu estou com essa tiarinha aqui de nó, né? Que, gente, eu estou amando usar Então ela é nessa cor aqui mostarda, né? Eu adorei E estou com essa choker também de coraçãozinho aqui também que eu amo, gente, ela de paixão Por debaixo estou com a minha blusa de guerra, que é essa pretinha aqui, que ela é uma segunda pele Que aqui, gente, onde eu moro, aqui na minha cidade, está fazendo muito frio Então por isso que eu estou com duas blusas Então eu coloquei essa pretinha aqui por baixo E por cima, me desculpe o barulho, gente, porque o vizinho está fazendo uma obra aqui e não acaba nunca E por cima eu coloquei essa parca, ó, que ela é bem grandona, tá vendo? E aqui na cintura ela tem um elásticozinho próprio que marca aqui E eu também amo ela, gente Então eu coloquei essa parca aqui também Que ficou muito maravilhosa Coloquei essa calça também, que ela tem esses rasgos aqui, ó E essa aqui já até rasgou até demais, gente, tanto que eu uso ela Então ela é assim, ó, muito bonitinha também E no pé eu coloquei esse tenizinho meu da moleca, que eu também adoro ele Porque como está friozinho, eu consigo usar ele com meia e dar um charme também no look, né, gente? Então esse é o meu look para segunda-feira de volta às aulas da Facul Então eu espero que vocês tenham gostado Ó E até amanhã no look de terça Gente, voltei Olha só, a pessoa aqui Nossa, muito lerda Eu esqueci de mostrar minha bolsa para vocês, gente Agora eu troquei ainda minha bolsa da faculdade E eu estou com essa daqui Que é a imitação da Schultz, né, gente? Porque não dá para comprar Schultz não, meus amigos Então a gente compra a imitação mesmo E ela é pretinha assim, gente, olha só Ela tem esse bolso aqui E essa alça aqui também, com essas argolas, vem que está muito bonita E também tem como usar aqui no ombro Agora sim, gente, o look está completo Aproveitar que eu cheguei aqui na faculdade cedo Para poder mostrar o look para vocês aqui no espelho Ficou melhor, né? Ignora essa bolsa da R.A.B. aqui, tá? Mas, enfim Ó, aqui está dando para vocês verem melhor, tá vendo? E a minha bolsa Minha bolsinha Maravilhosa E esse é o look verde Olha que lindinha Então, meus amores Mais um dia de look por aqui, né? E hoje é terça-feira E eu vim aqui para poder gravar mais um lookinho para vocês Então Já estou pronta Faltando só o batom Porque eu ainda vou comer Por isso que eu não passei o batom Eu geralmente nunca passo batom agora Porque eu sempre como primeiro antes de ir Então por isso que eu ainda estou sem batom Mas eu passei só um rímel também E um lápis de olho Como de costume, né? Então vamos lá para o meu quarto Que eu vou mostrar para vocês Como que ficou o meu look Então, amores Esse é o meu lookinho E não é aquela roupa da Narlene Que a pessoa não sabe aonde que eu guardo a roupa Para poder guardar, entendeu? E o lookinho de hoje, gente É a mesma blusa De ontem, né? Que é a pretinha que eu estou Porque como eu falei para vocês Aqui está muito frio Então por isso que eu estou usando duas blusas Então é a blusinha preta Coloquei com essa calça preta também Cheia de rasgos aqui Ó, tá vendo? Gente, essa é a minha calça Ela já está vir em todos os lugares sozinha Porque, sério Eu uso muito ela Eu amo ela Essa calça preta E ela, né, gente É tão clean Então dá para usar com vários looks Então por isso que eu sempre estou com ela Coloquei essa maxi jaqueta também, ó É... Que... Essa calça... Jeans Que foi a mamãe que deu, né? Inclusive a calça também Essa blusinha aqui, gente A pretinha é da Renna Eu esqueci de falar ontem As peças do look Mas é que a maioria É minha mãe que me dá, né? Porque ela vende Como a maioria de vocês já sabe Então... É... Mas eu vou tentar lembrar De falar para vocês Caso não for, tá? E... Essa maxi jaqueta, então Ela que trouxe também Ó, ela é muito... Ela é muito linda Ela tem esses... Ah, esses puidinhos aqui, né? E ela é bem longa, ó Tá vendo? Vai aqui abaixo do bumbum E... Ela é muito linda De acessório, gente Que eu também esqueci de falar ontem Coloquei esse meu relógio aqui Da Cássio E a minha ponceira Pandorinha Que eu adoro ela Falta a minha aliança ainda Que eu também esqueci E a choker também Que de ontem Igual a ontem Que eu adorei E também, gente Minha tiarinha De... Sempre Gente, eu tô adorando Essas tiarinhas assim De nó, sabe? Então eu tô sempre usando elas E essa daqui Ela estampadinha Que dá toda uma cor no look Já que o look tá muito Simples Então eu coloquei a tiara Pra poder dar um toque de cor No look, né? Porque, gente Tô muito simples, né? Tô muito... Preta e branca Assim Desculpa essa falação também Tipo, os meninos estão Bem aqui na rua Aqui de frente Aqui com a minha casa Mas, enfim Então Lookinho de terça É assim Ó E, então Até amanhã Então, gente Mais um dia aqui Que vai dar pra vocês Verem melhor looks Que no banheiro da faculdade, né? Então, gente Esse é o look E a bolsa Que eu tinha esquecido Na mesa Que passou aqui É muito esquecida Então, gente Esse é o look Olha que bonitinho Doido Amores Mais um dia de look Aqui pra vocês, né? E hoje é quarta-feira E vim aqui Pra poder gravar O meu lookinho Pra vocês, tá? Ignora que as roupas lá Que nós já estamos combinados, né? Então, gente Coloquei Essa blusinha branca aqui, ó Que ela é uma t-shirt Gente, eu amo essa blusa Ela é muito bonitinha Com essa parca aqui Mas eu só coloquei mesmo Pra poder mostrar pra vocês Porque hoje Graças a Deus Tô tendo sol Então Eu não vou colocar ela agora Eu vou colocar ela só mais tarde Se eu sentir frio Então Mas ela é assim, ó Ela é uma parca rosa Muito bonitinha, gente Vou mostrar Vou mostrar meu acessório Pra vocês Então De acessórios Eu estou com meu relógio da Cassio Com vocês também Minha pulseirinha da Pandorinha Esse colarzinho aqui E Calça, gente Coloquei a mesma calça de segunda Porque É isso mesmo E No pé Eu coloquei esse meu Sapatinho Da Sonho dos Pés Gente Eu não sei se eu gravei pra vocês Mas eu paguei 30 reais apenas Nesse sapatinho Eu achei ele uma gracinha E é esse daqui E Gente A minha bolsa, né Também De sempre De guerra Que é essa daqui Que eu levo pra faculdade agora No Nesse terceiro período Então Essa daqui Da Schutz Réplica, né Meus amores Claro E é isso, gente Ó E assim ficou o look Ó E eu adorei, gente Eu adoro esse Eu adoro usar esse Essa parca aqui Ela é muito bonitinha, gente Ó Então É isso E Amanhã Eu gravo mais pra vocês Então, meus amores Mais um dia por aqui, né E eu já falei pra vocês Ignorarem aquelas roupas ali Porque Gente Eu sempre esqueço de tirar Então deixa elas ali Mesmo finge que vocês não estão vendo Tá E, gente O look de hoje Eu coloquei essa Essa camisa aqui, né Uma blusinha assim Ela é de suede Eu acho ela tão bonitinha Coloquei a minha calça Né Que eu fui com ela na Terça-feira Coloquei ela novamente Coloquei essa blusa aqui Amarrada na cintura Que é minha jaqueta Porque Agora tá muito quente, gente Mas se fazer frio Pelo menos eu já Tô com a jaqueta E eu coloco ela por cima Nos pés Tô com esse tênis em branco Que eu amarrei ele aqui Na minha canela Que eu acho muito bonitinho Canela, né Tornozelo Eu acho muito bonitinho De acessórios Tô com o meu relógio da casa Como sempre Por serinha da Pandora Coloquei também A minha choker E a minha aliança, gente A bolsa também Vocês já sabem qual que é Prendi a minha franja aqui, ó Porque meu cabelo está sujo Então Prendi ela Pra não ficar aparecendo E esse ficou o look, gente Olha No meu lookinho Então é isso E graças a Deus Tá acabando a semana Amanhã já é sexta E o último lookinho Então é isso Beijo E até amanhã Então, meus amores Mais um dia de look Por aqui Hoje, graças a Deus Sexta-feira, né Então, último dia de look E Último dia da semana Graças a Deus E vamos lá pro look de hoje, né, gente Hoje não foi nada muito elaborado Porque eu estou com muita pressa Então foi o que eu vi na frente Foi montando Coloquei essa blusinha aqui Que tá escrito Bem me quero Mal me aguento Que é uma t-shirt Também muito bonitinha A calça Também coloquei a mesma Gente, que eu já fui Mais duas vezes com ela Mas é porque eu estou com muita pressa Então eu coloquei essa mesma O sapatinho também Foi que eu fui Acho que na quarta-feira, né Que eu coloquei Esse daqui Rosinha Minha jaqueta de ontem Também E Que eu achava uma gracinha Relógio, pulseira Como sempre E a choker Também como sempre O cabelo também Eu fui E fiz um Só dei uma prendidinha aqui Porque minha franja Tá suja E a bolsa Que vocês já conhecem Que é essa daqui Então Esse é o meu look Para a sexta-feira E última Graças a Deus Então foi esse o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu like E já deixa o seu like Porque é muito importante Se inscreva aqui embaixo No canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Ative as notificações Para receber os vídeos novos E me segue no Instagram Que eu vou deixar passando aqui Tá bom Então é isso Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau